Luizy! Vem, campuzinha, Luizy! Vai, Luizy, vai! Tira! Não pode! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo, hoje, a gente mandou mensagem pro boi pra falar pra ele vir pra casa, dizendo que a gente tinha uma surpresa pra ele. Verdade, Luizy. Pega a surpresa, Luizy. Aqui, gente, a gente vai deixar aqui em cima da cama. Mas, galerinha, quando o boi for pegar essa surpresa, o que vai acontecer, Luizy? A gente vai estar no banheiro escondido, a gente vai puxar uma corda. Olha aqui, galerinha, a corda. E esse tecido vai cair em cima do boi. Galerinha, é hoje que a gente pega o boi. E nós vamos capturar ele, Luizy. Galerinha. Vem, Luizy, segura a corda aqui. Nós vamos ficar aqui escondido, segurando a corda e esperando o boi chegar. Vai, filha, baixar. Galerinha, a gente tem que esperar o boi. Eu escutei o barulho da porta, Luizy. Será que ele chegou? Meu pai. O boi, Luizy, chegou. O boi chegou. Gente. Olha aqui, Luizy. Eu tô vendo ele. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Luizy, ele tá vindo. Meu pai, Luizy. Cuidado, Luizy. Ele tá vindo, Luizy. Cuidado, cuidado, cuidado. Gente. Ele viu presente, Luizy. Ele viu presente. Ele viu presente. O que ele tá fazendo? O boi vai pintar. Abusado ele, Luizy. Muito abusado. O que é isso? Gente, o que ele tá fazendo? O boi ligou a televisão. Ele tá assistindo filme. Abusado. Muito abusado. Ele te ligou a televisão. Meu pai. Ele vai embora, Luizy. Essa é a hora. Ele vai embora, agora. Calma, calma, Luizy. Calma. Vai, Luizy. Puxa, Luizy. Pegamos ele, Luizy. Segura. Segura ele. Segura. Segura. Segamos você. Não tem mais volta. Isso mesmo, boi. Luizy. O que aconteceu com ele? Calma. Será que ele desmaiou? Meu pai. Luizy. Ele desmaiou. Essa é a hora da gente tirar a máscara dele. Luizy, a nossa armadilha ficou muito boa. Sim, galerinha. É hoje. A gente vai tirar a máscara dele. Desse boi abusado. Achei pra esse lado aqui. Arruma uma. Será que é o boi? Vai, Luizy. Vai. Meu pai. Vai. Olha isso. Luizy. Gente. Volta aqui. Volta. Corre lá. Se eu trago ele. Gente. Pega ele. Pega, Luizy. Pega. Pega. Meu pai. Ele acabou escapando, Luizy. Tu viu? Quando a gente tirou a máscara dele, tava tudo preto o rosto dele. O boi é muito espírito. Ai, sim, galerinha. Foi por pouco. Mas na próxima vez, nós vamos capturar o boi. Já vai dando seu like e se inscreve aqui no canal. E me segue lá no Instagram. E o Gê-Mundo da Luizy está aqui em cima. Beijo para o próximo vídeo. Tchau.